Eita, Belo Jardim, o povo pediu e ele tá voltando de novo. O que é bom, a gente pede bis. Zé Lopes, o vereador que sempre esteve na boca do povo. 25, 1, 2, 3. Prefeito, é 25, é Gilvando outra vez. Dá-lhe 25! No dia 15 de novembro vamos eleger Um cidadão que nasceu pra vencer E ajudar o povo. É 25, 1, 2, 3 e vamos à vitória. Nosso povo já conhece, tá chegando a hora. Zé Lopes vai ser de novo o nosso vereador. Ele trabalha na saúde e na educação. Zé Lopes é amigo, força e união. É desenvolvimento. É 25, 1, 2, 3 e vamos à vitória. Nosso povo já conhece, tá chegando a hora. Zé Lopes, vereador, está presente a todo momento. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, com a certeza de mudar. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, Belo Jardim vai voltar. No dia 15 de novembro, vamos eleger o cidadão que nasceu pra vencer e ajudar o povo. É 25, 1, 2, 3 e vamos à vitória. Nosso povo já conhece, tá chegando a hora. Zé Lopes vai ser, de novo, o nosso vereador. Ele trabalha na saúde e na educação. Zé Lopes é amigo, força e união. É desenvolvimento. É 25, 1, 2, 3 e vamos à vitória. Nosso povo já conhece, tá chegando a hora. Zé Lopes, vereador, está presente a todo momento. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, com a certeza de mudar. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, Belo Jardim vai voltar. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, com a certeza de mudar. É no 25, 1, 2, 3 que eu vou. Zé Lopes é o meu vereador. No dia 15 de novembro, Belo Jardim vai voltar. 25, 1, 2, 3.